Música One-off. Comparunga? Fácil. Escorre 4 números entre 0 para 9 e Rá se bobea. Saca todos 4 números de mesmo ordem e bota gana 2.500 florim. Se bota one-off para 1 número, bota gana 100 florim. Se bota one-off para 2 números, bota gana 25 florim. Se bota one-off para 3 números, bota gana 25 florim. E se bota one-off para todos 4 números, bota gana 50 florim. Se bota gana, bota one-off. Um, posa conta duche para viva. Like a box. Coloto, el lotería de Aruba. Vida doña de Bumezumbida. Antona, por gusto. Coloto, cambiando vidas. Raspa e gana. E bia aquí con Gold Rush. Loto, el lotería de Aruba, introduciendo el nuevo de Raspa e gana. Para promediar Gold Rush, ten dos premios mayores de 100.000 florim. Diese y notatura. Un record na premio cash por parte con un total de 1.260.000 florim. Bidi papo Gold Rush, 10 florim, raspa e gana. E aquí con Gold Rush. Loto, el lotería de Aruba, cambiando vidas. Para más información, visitando su página web o Facebook. Feliz tarde. Buon millíne sorteo de lote y loteria de Aruba en su 4 de mayo de 2000. Mi nombre es Isabel Abadí. Es un reconocido de los estudios. Mal presidente del lote y controlador de Cobiano. Al clavo comienzo que prometí a un nuevo de tarde. Rápido que todoce, pero siempre suerte un actual. Rápido que todo parece, el primer premio de 14 y mucho tarde. Rápido que le Rápido. 3, segui, para o número 9, segunda bolita para oitardi, para o número 0, e última bolita, para o primeiro premio de Catoci, para o número 5, 3, 9, 0, 5, 6, 2, 3, 1, premio de Catoci, para oitardi. Número 6, segui, para o número 8, 2, e última bolita, para o número 2, 6, 8, 2, 2, 6, 1, 2, e de 2 premios de Catoci, para oitardi. 0, seguinte bolita, o número 9, o número 0, última bolita, vai de 3 premios de catoci, o número 4, 0, 9, 0, 4, 7, 3, 3 premios de catoci. Vai de 3, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 0, 5, 0, 7, 4, 0, 6, 1, 2, 0, 5, 6, 2, 6, 2, 3, 3, 4, 1, 1, off, 1, off, do precebo 81 maneras para ganas, suerte, viajar más, na 1 y 2. Número 2, 3, número 6, última bolita para o 1-off, que é o número 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1-off, que é tarde, que é o número 3, número 6, segunda bolita para o número 9, última bolita para o número 8, 7, 6, 9, 8, que é o número 7, para o número 8, para completar o sorteio, que é o número 8, finalizando o premio Zodiac e o ciclo, que é o ciclo de aquário, 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 daqui para o 1-off e também Zodiac. Para o like, não estamos aqui no Facebook, se não está aqui, não se inscreva no live-streaming de Loto. E agora, tem sorteio de Loto de dia já com R$53.000,00. Para o grupo de sorte, que facilita, custa R$1.000,00 ou mais, e pode ganhar a placa de cash ao instante. Maia é sorteio de Mini Mega com Zomega Plus, que já com R$410.000,00. Pode ganhar a soma aqui, com somente R$7.000,00 para a década, com R$5.000,00, pode ganhar R$310.000,00 de Mini Mega Maia. E já R$1.000,00 tem Loto 5,00 de R$260.000,00, cada década, custa somente R$4.000,00. Vou comprar o Loto 5,00 desde Auecava e Loto, que oferecesse o produto, não estamos de R$4.000,00, de RASPA, e ganha de diferentes preços, começando por R$2.000,00, R$3.000, R$5.000, R$10.000,00, e vou ganhar diferente prêmio, R$100.000,00, de R$10.000,00, de R$10.000,00. Busca o RASPA, a R$6.000,00, e ganha com Loto e Loteria de Arruba. Sabem, se moeten Redégatez de R$13.000,00, sobre R$1.000,00, de R$4.000,00, E bota a gana 2.500 florins Se bota one off pra um número Bota a gana 100 florins Se bota one off pra dois números Bota a gana 25 florins Se bota one off pra três números Bota a gana 15 florins E se bota one off pra tour quatro números Bota a gana 50 florins Minóvisabu Gana Onghe bota one off E bia aqui com Gold Rush Lotto e loteria di Aruba Introduzendo o ega novo di Ras Baiana A promebiar Gold Rush Tem dos premios maiores De 100.000 florins E essa é in notatura Um record na premio cash Por parte com um total de 1.260.000 florins Bidi papo Gold Rush De gesto ring Ras Baiana